Opa! Seja bem-vindo! Hoje nós vamos mostrar para vocês a serra fita de bancada da Enrio. É o modelo TC-SB200-1. Essa serra já vem com uma lâmina incluída. Ela realiza cortes em ângulos retos, 90 graus, em 45 graus. Vem com a guia paralela de apoio. Tem o bocal para conectar aspirador de pó. E vamos lá abrir para mostrar os detalhes para vocês. Dentro da caixa de papelão, ela vem muito bem embalada nesse case aqui de isopor. Por baixo do isopor já vem esse apoio aqui do PEC anti-tombamento. E aqui já vem também a base da serra fita. Já vem graduada. Ela vai de 0,90 milímetros para cada um dos dois lados. Essas peças vieram aqui na parte de trás da caixa, acoplada aqui. Aqui é a guia lateral. Aqui está o equipamento muito bonito. Ela não é grande. Ela tem um tamanho aqui até que bem compacto. Vou abrir aqui para mostrar para vocês os volantes dela. O manual de instruções. Vou abrir o compartimento de baixo. Pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes explicando cada regulagem, porque a maior intenção aqui é a gente fazer diversos testes de corte, tá? Então, eu quero cortar várias madeiras para a gente ver o desempenho dela. Então, a gente tem os dois volantes. Eles têm aqui uma cinta de silicone, de borracha, para grudar a lâmina. Tem aqui a escovinha. Essa escovinha é muito importante para evitar que fique o pó de serra grudando e aumentando o diâmetro aqui do volante, que pode fazer estourar a lâmina. Então, é bem importante ter essa escovinha. Tem tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Aqui nós temos o botão. Já no padrão novo aqui, o liga e desliga. Esse interruptor, ele é de subtenção. No caso de uma falha da corrente elétrica, a serra será desligada e será preciso reiniciar o botão. Nós vamos ter diversos manípulos aqui de ajuste. Esses dois aqui, em vermelho, são para abrir as tampas. Aí nós temos estes dois outros aqui, que é para descer aqui o apoio da lâmina. Então, você solta e vai descendo aqui, e vai ajustar conforme a espessura de cada madeira que você está trabalhando. Aí você regula na altura que quer e aperta aqui novamente. Esse de cima é onde nós faremos o tensionamento ou destensionamento da lâmina. Aqui uma informação importante já contida no manual. Sempre que você for guardar a serra por um tempo prolongado, eles informam para você destensionar. Então, você vai deixar a lâmina solta para evitar que danifique a lâmina. Então, sempre que for guardar por um tempo prolongado, você deixa ela mais solta. E toda vez que você for utilizar, depois de um tempo longo parado, aí você tensiona novamente a lâmina. Aqui está a etiqueta do produto, modelo TC-SB200-1 da Enhel. 220 volts, 60 hertz, mas existe também o modelo de 127 volts. O motor é de 250 watts de potência, 1.750 rpm e a velocidade máxima da serra, da fita, de 900 metros por minuto. A Enhel é uma empresa alemã e o produto é fabricado na China. Garantia de 12 meses. Aqui o bocal para acoplar o aspirador de pó. Eu vou usar o meu aspirador da Enhel, que nós já temos vídeo aqui no canal. É um aspirador super prático que funciona a bateria. Isso é muito legal, que a gente não fica preso aos fios. Eu posso acoplar aqui, olha, encaixa perfeitamente. Então eu vou fazer alguns testes com o aspirador e sem o aspirador, para a gente ver a diferença. E um outro produto que eu recomendo para quem mexe com madeira, com corte de madeira, é um soprador. Nós temos esse soprador da Enhel, ele funciona a bateria também. Ele vem aqui com essa parte de borracha, com alguns bicos aqui também, para você inflar, infláveis de modo geral, né? Até boias, por exemplo. Então eu acoplo aqui essa ponteira. Pego a mesma bateria que eu uso nas ferramentas, na serra circular, na furadeira e até mesmo aqui no aspirador de pó. E eu posso usar o soprador. Para quem mexe com madeira é sensacional. Porque mesmo que o aspirador puxe, sempre faz alguma sujeira. E mesmo não sendo um soprador super potente, para esse tipo de pó de serragem, ele é perfeito. Ajuda a gente a manter a oficina, a mesa de bancada, sempre limpos. Toda ferramenta é muito importante a gente manter a limpeza delas para um bom funcionamento. Até mesmo no manual vem falando isso, de várias ferramentas. Pincelzinho, soprador, são ferramentas que sempre ajudam. Eu aqui na oficina uso direto. E é legal que você vai utilizar o soprador para outras funções também. Como, por exemplo, acelerar o churrasco. Você põe fogo no carvão e o soprador é rapidinho, vira praticamente uma forja. Então esse tipo de equipamento eu gosto muito, porque é um quebra galho tremendo. Aqui a parte graduada, onde a gente vai fazer o ajuste aqui da graduação da mesa. O suporte que acompanha aqui antitombamento, é para você fixá-lo aqui. Aí isso evita com que a mesa venha aqui para trás. Tem um parafuso que a gente já vai fixá-lo. A etiquetinha dela aqui já deixa claro, né? Que é para você ajustar o tensionamento da lâmina antes de utilizá-la. Ela vem de fábrica já montada, mas é preciso fazer a regulagem. E no manual de instruções tem todos os detalhes, passo a passo, de todas as regulagens que você tem que fazer. Então o kit completo do produto consiste na máquina, aquele pé de apoio antitombamento, a mesa de corte, tem dois saquinhos aqui com os parafusos e acessórios para a gente realizar a montagem. O manual de instruções e a guia paralela. O manual é bem detalhado, explica passo a passo aqui os procedimentos de montagem, de manutenção. A fita de serra fornecida com equipamento é para uso universal. Isso significa que é para cortar variados tipos de madeira. E ele diz aqui, considere os seguintes critérios na seleção da fita de serra. Com uma fita de serra estreita, você pode cortar raios, círculos mais apertados do que com uma fita larga. Uma fita de serra larga é utilizada para efetuar cortes retos, principalmente quando se faz o corte de madeiras, madeiras de verdade, né? Não MDF e esses outros derivados de madeira. E as fitas de serra com dentes finos têm um corte mais liso, mas são mais lentas para o corte do que as fitas de serra com dentes mais largos. Cuidado, nunca utilize fitas de serras dobradas ou com fissuras. Então ela vem com uma lâmina aqui já de serra para corte padrão. Aí no mercado você vai encontrar com mais dentes, com menos dentes, mais larga, mais estreita. E cada profissional, cada um que vai utilizar, vai escolher a lâmina aqui conforme a sua necessidade. Então vou montar aqui e a gente já volta para dar sequência. Ó, para não achar que é muito complicado, eu já separei aqui todas as peças que vieram, é muito simples, tá? Então aqui na mesa de corte, nós teremos aqui estes dois parafusos que vão aqui por cima, essa chapa vai por baixo e as duas borboletas. Pronto, resolvido aqui. As duas arruelas pretas que acompanham são para estes manípulos. Um vai aqui que é o de aperto e o outro que vai aqui. Os dois em conjunto vão ser utilizados para inclinar a mesa de corte. Aí aqui nós temos os quatro pés de borracha com as arruelas, parafuso e porca. Três chave allen e mais dois parafusos com porca e arruela que vão ser utilizados aqui para parafusar o pé anti-tombo. Então é bem simples, não tem nada complicado na montagem. Prontinho, montado. Foi simples, tá? Não teve dificuldade nenhuma. Aqui só a gente tem que fazer um ajuste para que essa mesa aqui fique nivelada. Então, aqui eu fixei aqueles dois manípulos, né? Como eu disse, você tem que soltar este. Esse daqui tem um sistema que você puxa ele para trás, aí você gira e depois você aperta. É bem simples, tá? Para quem não conhece, porque se você fizer aqui ele fica travado. Aí você tem que pôr no ângulo, aperta. Para voltar, puxa, volta, aperta. Puxa, volta e aperta. Para soltar a mesma coisa, você puxa ele aqui, ó. Vem para cá e aqui você solta. Vou deixar os dois soltos. Para que vocês vejam, aí você faz a inclinação aqui da mesa. E nós temos esse batente aqui. Então eu regulei ele, você tem que ir, solta essa porca e vai levantando ou abaixando este parafuso com borracha na ponta. Até que você desça a mesa e ela fique nivelada. Você põe lá um nível e você vê que ela está no nível correto. Aí quando estiver pronto na posição que você deseja, aí a gente aperta este. E aperta este. Agora vamos fazer aqui a verificação da lâmina e o tensionamento. Então a gente gira aqui. E dá para perceber pelo barulho. Muito frouxo. Aí nós vamos tensionar aqui. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Cuidado com as mãos aqui, porque é bem afiada. Acho que mais um pouquinho ainda. Aqui é como a afinação de um violão, por exemplo. Você tem que sentir a vibração. Se ela estiver muito tensionada, vai quebrar a lâmina. E se ela estiver frouxa, ela vai soltar daqui quando estiver funcionando. Aqui eu acho que está boa. O que a gente faz? Depois do ajuste, você vai girar aqui fora da tomada diversas vezes antes de ligar a máquina. Para ter certeza que a fita, a serra, ela não está oscilando nem para trás nem para frente. Aí no vídeo parece que foi fácil, é rápido, mas não é. Dá trabalho, tá? Ainda mais para quem nunca mexeu com serra de fita, pode ficar tranquilo. Você vai ter bastante dificuldade. No começo é assim. Até você entender como é que funciona, você vai ter que fazer diversas vezes. O ajuste de tensionamento e o ajuste lá atrás do volante. Até você entender como é que funciona. Porque às vezes você ajusta aqui, dá três, quatro voltas, ah, está tudo certo. Só que não. Na hora que você ligar a máquina, vai começar a desajustar aqui embaixo. Então é um pouco trabalhoso, é um pouco chato. Mas com a experiência, você vai dominar aqui como fazer isso. E aqui é muito bom, se você tiver um esquadro, depois que você regulou a base aqui em 90 graus, você vira com o esquadro aqui para conferir se a lâmina está perfeitamente alinhada. Isso irá garantir com que você faça cortes precisos. Olha, está perfeitinho aqui. E aqui a colocação da guia paralela, você pode, aqui é um parafuso, você pode afastar essa distância, tá? Ou apertar. Então você coloca ela por aqui. Aqui ela vai deslizar. Você vai ver aqui na marcação qual que é a medida que você quer. Segura. Se precisar girar, você gira. E aí é só você travar aqui. Ela fica bem firme. E você vai correr a madeira por aqui. Ou você pode também colocá-la deste outro lado. E até mesmo nos cortes oblíquos, a guia ajuda bastante. Você vai apoiar a madeira aqui e você passa ela sem o erro de ficar torto. Inclusive no manual diz que sempre que possível, quando for cortes retos, sempre utilize a guia paralela. Você tira ela só quando realmente você tiver que fazer cortes sinuosos, pois ela garante que você terá um corte bem reto. Nunca carregue ela fazendo força aqui, porque você vai acabar empenando a sua mesa. Então sempre pegue pela própria máquina. A tendência da mão é querer pegar aqui, só que aqui você danifica. Abrindo essa parte aqui, nós temos o rolamento lá atrás, que é o que vai servir de guia para a lâmina. E nós temos aqui os pinos de apoio. E com a chave Allen que acompanha, podem ver que tem uma que está encostando e o outro está muito longe. Com ela parada, nenhum é para encostar. É para ficar a meio milímetro da lâmina. É só como um apoio mesmo. Então, ó, bem pertinho, sem encostar na lâmina. Aí a gente faz o aperto. E agora eu vou soltar o outro para ajustar o outro. Bem pertinho, sem encostar na lâmina. E aqui na parte de baixo também. Nós temos dois apoios aí da lâmina, dois guias, que também devem ser feitos o mesmo procedimento. Tem o empurrador de madeiras que acompanha o produto e ele fica no fundo da caixa de isopor. Quando você for trabalhar com madeiras pequenas, é de extrema importância que você utilize-o para evitar acidentes com suas mãos. E ele tem um local aqui, um parafuso, onde você guarda ele aqui, ó. Na lateral da máquina. EPIs recomendados. Protetor auricular e máscara contra pó e poeira. É muito importante você utilizar a máscara contra pó e poeira, porque o pó da madeira é altamente prejudicial à saúde. Com o decibilímetro, vamos ligar a máquina para aferir o nível de ruído sem cortar madeira, apenas o barulho do motor. Em torno de 71, 72 decibéis. É bem silenciosa, é mais silenciosa do que o volume da minha voz. A largura da lâmina que acompanha é de 7 milímetros e no manual informa que você pode utilizar até 8 milímetros. A altura máxima de corte é de 80 milímetros, 8 centímetros. Isto em cortes de 90 graus. Em 45 graus, a altura máxima é de 45 milímetros. O alcance aqui desta base da serra até a fita é 200 milímetros desse lado. Já deste lado você tem um vão livre. A mesa tem 305 milímetros por 305 milímetros. Vamos para a parte divertida. Hora dos testes. Vou começar com madeira mole, pinos e a gente vai aumentando a densidade da madeira. Vou começar sem ligar o aspirador de pó, para a gente ver o que ele acumula de sujeira. 60 por 60 milímetros. Impressionante. Em tempo real, sem acelerar a imagem. Serrar pinos é igual serrar isopor. É muito, muito fácil. E aqui dá para ver já a sujeira que está ficando. Não liguei o aspirador. A minha esposa pediu para me tirar um sashimi aqui do pinos. Vamos tentar. Olha aqui, gente. Que legal. Realmente um sashimi do pinos. Sensacional. Muita facilidade. Olha isso. Até a luz aqui. Olha. Dá para fazer porta-copos, hein? Bem fácil. Tudo na medida padrão. Usando a guia lateral, saem todas iguais. Bem legal. Agora um eucalipto 70 por 70. Outra coisa que está chamando muita atenção. Muito silenciosa. Mesmo cortando madeira, muito silenciosa. Aqui eu já empurrei com muita velocidade. Chegou a parar a lâmina. Então vai ter que ser um pouquinho mais devagar. Empurrando um pouco mais devagar. Corta sem problema algum. Corte curvo no eucalipto. Olha só que perfeição. Corte excelente. Sashimi de eucalipto. Ficou perfeito também. Olha só as lascas. Dá até para fazer luminárias, né? Quem trabalha com artesanato, corta diversas placas dessas e vai recobrindo a cúpula de abajures e luminária. Quando acende a lâmpada aqui, fica muito bonito o efeito, hein? Então aqui, só para dar um exemplo, como se fosse a luminária. Olha que legal o efeito. Dá para fazer luminárias aí artesanais incríveis, com madeira de verdade. Bem legal. Então aqui, pessoal, sem aspirador, vem parar poeira até aqui, por isso que o uso de máscara é importante. Olha aqui na base da mesa, bastante sujeira pela máquina toda, pela bancada. Então ela faz... Vamos abrir aqui para ver. Olha lá. Tudo aqui está bem sujo. E aqui também. Então eu vou colocar agora com o aspirador para a gente ver a diferença. Antes disso, aquilo que eu falei do soprador. Se você não tiver um soprador, dá trabalho para você limpar a máquina toda. Com o soprador é muito mais simples. Você pode aspirar, é lógico, mas tem partes que só com o soprador que você consegue. Pronto, passei o soprador, está tudo limpinho. Agora eu vou fazer os testes usando o aspirador. Só que vai fazer um pouquinho mais de barulho aqui na gravação, por causa do aspirador. Agora o MDF revestido é daquele tipo de MDF bem duro, bem rígido. Vamos ver como se comporta. Corte muito rápido e preciso. Perfeito. Excelente. Acabamento também, de um lado fica perfeito e do outro pequenas lasquinhas. Olha só, um espetáculo. Tudo padrão, muito bem cortadas, perfeito acabamento. Excelente. Já deu para perceber que o aspirador faz muita diferença. Diminuiu muito a sujeira do pó aqui. Aqui um outro pedaço de MDF, já é aquele MDF um pouco mais macio e revestido também. Logo nesse MDF, que é o que mais faz pó, eu esqueci de ligar o aspirador. Mas olha, cortou muito bem, porque ele é bem assim poroso, fibroso, esse MDF. E o corte aqui, ó, fica um acabamento excelente aqui, ó. Bem perfeito e preciso mesmo. Aqui uma chapa fina de cedrinho. Vamos ver como se comporta. Muito bom para detalhes de artesanato curvos também. Tábua de cedro, 19 centímetros por 2 centímetros de espessura. Pensei que no cedro ela seria mais lenta, mais que nada, cortou muito rápido, muito fácil, parecendo isopor também. Chega de moleza para a serra. Agora uma peroba rosa, 40 milímetros por 60. Isso é igual isopor. Muito fácil. Vamos tentar fazer sashimi de peroba rosa. Não ficou um sashimi, mas podemos dizer que é um carpaccio. Muito legal, hein? Olha que madeira linda. Agora uma madeira muito dura, que é um galho de pitangueira. Já fizemos alguns testes aqui, deu para vocês verem que é uma madeira que poucas ferramentas consegue perfurar. É, mesmo de lado não deu, não foi suficiente. Vou fazer deste outro lado, que é um pouco menor o diâmetro. O que é um pouco menor o diâmetro. Olha, realmente incrível. A madeira é bem dura, a espessura dela, que o diâmetro já é grande. Então você tem que ir um pouquinho mais devagar, porque dá para perceber que se forçar ela vai parar a lâmina, mas não parou nenhuma vez. O único detalhe é que não fica um corte muito lisinho. Ele fica aqui com as ranhuras da lâmina. Mas achei excelente. Uma madeira tão dura aqui quanto o galho de pitangueira. E cortou sem problemas. Dá para fazer artesanato, fazer muita coisa, hein? Agora uma madeira teca com 2 centímetros de espessura. Vamos ver se eu consigo aqui recortar essa tábua de frios com bastante curva. E aí 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 O que é que está acontecendo? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos ver aqui dentro. Já está bem mais limpo aqui dentro. Nem se compara do que sem o aspirador. Olha aqui. Ainda tem sujeira, mas está muito mais limpo. Por isso que eu falei que é sempre legal ter um soprador. Com o soprador você mantém o equipamento, a bancada, tudo sempre limpo. E lembrando, enquanto você assopra com o soprador, continue utilizando a máscara, porque toda a poeira estará em suspensão. Agora ajustei a mesa para 45 graus, ficou certinho ali na marcação. E conferindo aqui com o esquadro, está batendo perfeitamente. Muito boa aqui a regulagem da máquina. Deu certinho. Está aí o corte. Muito bom, bem preciso. Embora eu não usei a guia lateral, porque no corte de 45 graus, você só vai conseguir usar a guia lateral se a peça for bem pequena. Porque aqui ela não entra, não dá para usar ela aqui. E aqui a gente consegue utilizar, mas só com peças pequenas. Com peças grandes não dá certo. Já com peças pequenas dá certo. Aí fica retinho, fica perfeito o corte em 45 graus. Já na mão livre, é bem difícil você conseguir fazer perfeito. Agora uma chapa de compensado naval revestido, 15 milímetros de espessura. Esse compensado é bem duro. Inclusive as brocas têm bastante dificuldade para perfurá-lo. Então, vamos lá, vamos lá. e olha qualidade excepcional muito bom sem rebarbas o perfeito cortou muito fácil eu tô realmente impressionado com a qualidade da Serra não vejo motivos no meu caso aqui para utilizar outro tipo de Serra são diversos tipos de materiais e todos ela cumpre aqui o corte com perfeição um excelente acabamento sem rebarbas gostei muito agora uma madeira extremamente dura esse daqui é um deck de piscinas é uma madeira que suporta água sol chuva piscina cloro é uma madeira velha já muito pesada muito densa é uma das mais duras que eu tenho aqui é pessoal sem dificuldade alguma tá então eu vejo que não pode ser madeira macia madeira dura o que for só vai alterar um pouco a velocidade de corte mas o corte é preciso perfeito e muito fácil desdobrar uma tábua de 2 metros e 10 de comprimento por 30 centímetros de largura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então tá aí, é possível também fazer o desdobramento das tábuas com muita facilidade e rapidez. Gostei muito do resultado. Eu acredito que ficou nítido para vocês que eu adorei o desempenho dessa serra de fita Enril. O rendimento, velocidade dos cortes, a facilidade de ajustes de ângulos sem necessidade de chaves, o tamanho compacto pesando apenas 17,3 kg, o baixo nível de ruído, a qualidade dos materiais e acabamento, baixo consumo de energia e o ótimo rendimento na produção de cortes de qualidade em variados tipos de madeiras. A Enril designa essa serra como uso profissional, mas é claro que você deve dimensionar a ferramenta de acordo com a sua necessidade. Caso você seja do tipo de usuário que utiliza muito equipamento por diversas horas todos os dias, aí é melhor pesquisar por modelos maiores, mais potentes e mais caros disponíveis no mercado. Mas acredito que para a maioria dos usuários ela seja perfeita. Vamos aos preços. No dia da gravação desse vídeo, em fevereiro de 2022, encontramos os seguintes preços em promoção. Serra Fita Enril completa por R$ 1.291,29, vendida no Mercado Livre com frete grátis para São Paulo. Tem o outro anúncio, também da Serra Fita Enril completa, por R$ 1.321,74, pela loja Estrela 10 com frete grátis para São Paulo. Aí eu recomendo que você verifique o CEP da sua região para saber se o frete é cobrado ou não. Encontramos também a lâmina de reposição da Serra Enril na medida de R$ 1.400,00 por 8mm, vendida por R$ 99,90 também no Mercado Livre. Já o soprador, ele não é muito potente. Não é do tipo para você varrer chão, soprar folhas e gramados e nem nada parecido. Mas ele é perfeito para limpar poeira e pó de serra de madeira, e principalmente para manter bancada e oficina limpas, pois ele é curto e facilita a limpeza de regiões próximas à sua linha de cintura. Mas a Enril também possui um outro modelo de soprador, um pouco mais potente, com bico longo, para soprar e varrer o chão de folhas também. Como de costume, deixarei todos os links para compras fixados aqui embaixo no primeiro comentário. Estes vendedores não são parceiros do canal, por isso pesquise a reputação deles antes de efetuar a compra. Se você gosta dos nossos vídeos, eu agradeço pelo seu like e por se inscrever no canal. Isso ajuda muito com que nós possamos cada vez mais trazer conteúdo de qualidade e variedade de testes aqui para você. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri